Fala galera, quem tá falando aqui é o Feitã E hoje eu vim trazer pra vocês algumas formas de conseguir moedas aqui no Cash Royale, tá? E a primeira forma, tá? Que eu recomendo muito pra vocês Que tá rolando agora é As batalhas, que cada vez que você destrói a torre Você ganha uma quantidade de moedas E esse evento é muito bom, tá galera? Vai durar por dois dias Você começa a batalha, leva as torres e aí você ganha moedas Essa é a primeira forma, tá? Você pode ganhar uma quantidade alta A segunda que tem que comprar é o cofrinho Eu não vou estar falando muito dele porque custa dinheiro E... é só comprar e você ganha E... a terceira dica São as guerras de clãs, tá galera? É... no caso o nosso clã ainda não liberou Se vocês quiserem entrar nele aí É clã, underline, usas E aí a gente vai ganhar moedas, tá? Na guerra de clã E vale muito a pena porque Se eu não me engano, cada batalha que você ganha é mil moedas Fora quando você... Quando você... se você ganha guerra Você ganha uma quantidade alta de moedas A terceira são os torneios, tá? Os desafios, no caso Eles também dão uma quantidade alta de moedas Só que tem que comprar os... Mesmo que o ticket com gemas Então aí vai de você, tá galera? Mas é um último jeito também E a terceira forma Tem que comprar com gemas também É você comprar aí na loja as moedas com as gemas E... se você quiser comprar moedas Você compra a gem e compra a moeda E... essa foi a quarta forma, tá? Quarta, terceira E agora galera Outra dica que eu recomendo muito, tá? Que é uma das mais úteis É o domínio de cartas, tá galera? Aqui vocês vão ganhar moedas Dando dano Dando... no caso É, dando dano E... Vocês vão ganhar bastante moedas, tá? Se eu não me engano É mil moedas a cada desafio Só que Quanto mais desafios você libera do domínio Mais moedas E... A quinta forma Ou sexta que eu não me lembro É abrindo baús, tá? Qualquer tipo de baú Eu vou abrir aí pra vocês, galera Um baú pra mostrar pra vocês Ó A gente ganha 400 moedas, tá? Por abrir esse baú pequeno Que demora 3 horas pra abrir E tem a dica do passe também, tá galera? Que você vai ganhar aqui E se você comprar o passe Você pode ganhar até 300 mil de ouro Valeu galera 300 mil de ouro Então galera Essa é outra forma que eu recomendo muito E... Se esse vídeo aqui te ajudou, galera Entra aí no nosso clã Deixa o like no vídeo E se inscreva no canal, tá galera? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Aí o clã Pra vocês entrarem Faltam 4 pessoas só pra gente começar a guerra de clã E aí galera Vai ser muito bom E... Até a próxima, galera E aí